Olá! O Primavera enfrentou o Nacional no Gigante da Vila e hoje você vai ver os detalhes da partida que ficou no 0x0. O Planeta Esporte está no ar! O Centro Esportivo do Trabalhador concentra várias atividades direcionadas a atletas de todas as idades. E nesse final de semana, por causa das eleições, o funcionamento do núcleo vai ser diferente. A Secretaria Municipal de Esportes informou que o Centro Esportivo do Trabalhador ficará fechado no domingo da eleição, dia 5 de outubro. O funcionamento volta ao normal na segunda-feira, dia 6. O núcleo é uma das dez instalações municipais que abrigam atividades esportivas. O complexo é aberto ao público e oferece práticas em diversas modalidades, como futebol, basquete, futsal, handball, voleibol e outras do projeto Esporte Cidadão, além de atividades para adultos e terceira idade. Nesse espaço, também treinam as equipes de atletismo e natação do município. Atualmente, o Centro Esportivo passa por uma reforma. Uma nova piscina olímpica está em construção desde junho e deve ficar pronta até o início do ano que vem. O Centro Esportivo fica na Avenida Conceição, número 1885, bairro Cidade Nova. Para mais informações, o telefone é o 19-3825-6270. E a equipe de futsal, a DI, empatou com o suzanense ontem pela primeira fase da Copa Paulista. O time de Indaiatuba jogou sem o Andrezinho, que sofreu uma lesão e deve voltar a jogar só daqui 15 dias. A equipe da DI estava ganhando por 3 a 2, quando o adversário marcou o terceiro gol e empatou, faltando dois minutos para o apito final. O próximo jogo é contra o Barueri, no Clube 9 de julho, amanhã, às 8h30 da noite. E o Planeta Esporte volta daqui a pouquinho. Até já! Ontem, o Primavera enfrentou o Nacional no Gigante da Vila. O jogo contra o líder do grupo não foi fácil e a partida ficou no 0x0. O Primavera entrou em campo ansioso e não conseguiu passar a defesa fechada do Nacional. As poucas chances de gol do primeiro tempo não animaram os mais de 400 torcedores que compareceram ao estádio Ítalo Limongi. O camisa 7 Aldinho, que fez gol na última partida, não entrou bem e foi substituído durante o intervalo. A ansiedade de tacar a bola, a ansiedade de roubar a bola, a ansiedade de ir para frente era do Primavera.